A gente foi pros conversaços falando de Sônia Abrão Eu vou até sentar, quando fala de Sônia Abrão, todo mundo gosta, né? A Sônia é tudo de bom Verdade, verdade Não, a Sônia realmente é uma pessoa especial O que significa a Sônia Abrão na vida de vocês? Ah, a Sônia Abrão, eu sempre falei isso, gente, não é puxar saco não A Sônia Abrão pra mim é como se fosse uma grande amiga, uma mãe Sabe, ela é uma pessoa assim que ela... Ela coloca a mão no fogo pela amizade A Sônia Abrão é um tipo de pessoa que ela é verdadeira Se ela gosta, gosta Se ela não gosta, ela não gosta, ela fala e pronto, entendeu? Ela é danada mesmo Ela é danada Então, assim, e ela é uma coisa que muda... Uma das coisas que eu gosto muito nela Sabe, acho que a Léo vai concordar comigo Eu gosto de pessoas assim Por mais que você tenha... Eu tenho amizade com você há 10 anos, Lu Mas se você tá errada Eu nunca passei a mão na tua cabeça E a Sônia é assim Eu posso estar errada Mesmo ela gostando de mim Ela jamais vai me defender na televisão É, mas isso é... Eu gosto disso dela É a verdadeira amiga, né? Isso, isso Isso é verdadeira amigo Então eu gosto muito disso dela É aquela pessoa que você tá... Você chega e pensa assim Eu tô bem? Você não tá? A pessoa fala não, não tá Porque senão... Isso aí, isso aí A Sônia é um amor de pessoa Ela transmite isso pra muita gente Ela foi madrinha no casamento de vocês? Foi, foi No casamento da neném também E a madrinha também dos meninos e das crianças Minha madrinha também, hein? Olha, olha também A Sônia arruma até pra tudo, né? A única coisa que o Brasil inteiro precisa saber A Sônia é uma das pessoas mais caridosas que eu já conheço na vida Concluiu, maravilhosa Concluiu A Léo concluiu tudo